Põe a mãozinha pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe a cabeça pra frente Põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente Põe o bumbum pro lado Põe o bumbum pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Eu danço pop, pop Põe o bumbum pro lado 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 Põe o bumbum pra frente Balanço e ele adora Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Eu danço pop, pop Assim é bem melhor